Porque eu já vi muitas vezes, a consultoria tá prestando os dois serviços e aí entra num conflito interno da consultoria. Porque aí quem tá prestando serviço fala, cara, eu não consigo aplicar porque o servidor tá end of life, tá com algum problema ali e tudo mais. E aí o pessoal de segurança fala, e aí? Mas eu preciso que você aplique. Então vai ter que comprometer o KPI de um dos dois. E a consultoria é a mesma. E aí começa com uma guerra interna dentro da consultoria pra ver como que a gente vai passar isso pro cliente. Qual KPI a gente vai comprometer. E aí que eu acho que é algo também que tem que ser pensado na contratação. Beleza, pessoal. Bem-vindo a todos. O Lucas Berti, o fundador do Socco Brasil. Cá estamos no nosso quarto capítulo da segunda temporada de gestão de vulnerabilidade. Estamos novamente aqui com a nossa presença, apoio e presença física do pessoal da Ecotrust nessa temporada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade compartilhada ali. Então, bora lá. Senhoras e senhores, como de praxe, se apresentem. Vinícius Durbano, CEO da Ecotrust. Trabalho aí com 20 anos, mais ou menos 20 anos na área de tecnologia e segurança. E a Ecotrust é uma plataforma de CASME, gerenciamento de superfície de ataque de ativos cibernéticos. E que um dos casos de uso é a gestão de vulnerabilidade. Então, quem quer implementar ou melhorar o seu processo aí, conta com a gente. Boa. Show. Leovan Reis. O Leovan Reis é especialista em soluções de segurança da Ecotrust. Há cinco anos aí na área de segurança cibernética. E um evangelizador. Essa palavra é complexa, né? Um evangelizador. Não, tranquilo. A gente tem mais 20 minutos de podcast. É um propagandista do tema e, inclusive, a gente faz esse pequeno jabá toda quinta-feira, às 15 horas. A gente está falando sobre uma questão importante de segurança da informação no canal da Ecotrust no YouTube. E vamos que vamos. Arroba Ecotrust oficial. Responsabilidade compartilhada. Boa. Pessoal, além da Ecotrust, temos também o apoio do time do OctoLegal. Eles estão nos apoiando aí nessa segunda temporada de gestão de vulnerabilidade. Então, o pessoal lá do OctoLegal tem uma parte bem interessante ali para quem está pretendendo seguir a LGPD, se adequar. Então, eles têm a solução deles ali para quem está nessa empreitada. Para quem quer conhecer ali um pouquinho melhor sobre o que é a LGPD, qual é o mínimo que você precisa se adequar ali e tudo mais. Então, tem conteúdo lá. Tem uma parte gratuita. Tem a parte da solução completa. Então, vale a pena dar uma visitada lá. Entender um pouquinho melhor aí como o OctoLegal pode te ajudar. Beleza? Bora lá. Vamos compartilhar essa responsabilidade aí. Responsabilidade compartilhada em gestão de vulnerabilidade. Cara, esse tema aqui, eu me inspirei num contrato de responsabilidade compartilhada que já existem nas nuvens. Nos contratos de nuvem. Então, a gente tem lá a AWS, Azure, Google, Cloud, Oracle, que são infraestruturas a service. E já é desde o dia zero, existe lá um contrato. Quando você contrata essas nuvens, que é a responsabilidade compartilhada. E um exemplo para você entender a responsabilidade compartilhada, quando a gente fala de SaaS, então a sua responsabilidade é muito menor. Então, você contrata lá um, sei lá, um Office 365, um Google, Google Apps ou Google Workspace. É um SaaS. Então, você tem um acesso logo dentro de uma planilha. Se fosse uma planilha de responsabilidade compartilhada, você teria a responsabilidade de autenticação, usuário e senha. Responsabilidade sua, compartilhamento, esse tipo de coisa. Agora, embaixo da aplicação, responsabilidade do Google, no caso, e uma parte sua de liberar acesso. Alguma configuração. Aí, depois, infraestrutura, parte lá de servidores, 100% do fornecedor. E aí, tudo abaixo, responsabilidade física para acessar o data center que está o Google, o fornecedor. Então, você tem ali muito mais responsabilidade dele, menos sua. Se você vai para uma infraestrutura as a service, um AWS, por exemplo, ou um Google Cloud IaaS, aí você já começa a ter mais responsabilidade. Porque você sobe o servidor, as configurações dos servidores, o servidor é sua. Como você libera a porta, o firewall, você configura a aplicação que você colocou lá dentro, também a responsabilidade sua. É como se você fizesse, um exemplo clássico, como se você fizesse um churrasco na sua casa e você fosse em uma churrascaria. Na sua casa, você vai ter o espaço, você tem que ter a limpeza, você tem que comprar o carvão, a carne, a bebida. Então, é IaaS. Na verdade, o churrasco na sua casa seria um One Primes. É, One Primes. Se fosse um salão de festa do seu prédio. Salão de festa do seu prédio. Você já tem a churrasqueira lá, segurança não é sua, limpeza não é sua. Então, você vai com uma parte. E em uma churrascaria é um SaaS. Então, você vê que tem várias responsabilidades. Trazendo para o mundo de gestão de vulnerabilidade, acho que cada vez mais tem que deixar claro. Isso tem que estar na política de gestão de vulnerabilidade. Qual o escopo, como a gente já falou em outros episódios. Qual o escopo e dentro do ciclo de identificação, identificar. Quem identifica? Ou quem define o escopo? Quem é responsável por atualizar essa política? Quem detecta as vulnerabilidades baseadas no escopo? Às vezes pode ser, vai em aplicações, é o cara X. Qual ferramenta você usa? Se for um SaaS dentro do desenvolvimento, qual a ferramenta que você usa e quem são as pessoas? Então, cada fase desse ciclo tem responsabilidades diferentes. E dependendo do ambiente, você tem conflito de responsabilidade. É muito comum, por exemplo, que segurança lidere a gestão de vulnerabilidade, detecte e direcione para remediar. E a área de TI remedia. Mas está claro isso? Até onde TI vai? Eles têm acesso para isso? Não tem? Ou tem um terceiro? Qual o escopo do terceiro? Então, é mais ou menos esse desafio aí que a ideia é abordar. E a comunicação em cima disso, né? Sim. Você tem alguma coisa compartilhada, já ferrou. Tem comunicação no meio, pronto. Acabou com tudo. Então, até eu acho que o grande problema de segurança, de não evoluir mais rápido, é a comunicação. Tanto de marketing, endomarketing, de fazer o marketing interno, quanto de falar com as outras áreas. Eu acho que até a consciência das outras áreas, né? Porque uma coisa é a equipe de segurança entender a real importância daquilo que ela está demandando. E talvez outra coisa é só de ir e olhar para aquilo e falar Pô, será que eu preciso corrigir mesmo? Ou eu toco minhas demandas diárias aqui? Ou um terceiro, sabe? Então, a comunicação com essa conscientização, eu acho que... Aí, eu acho que o principal problema é que, vamos supor, você é o cara da infra lá. O seu objetivo é manter o serviço no ar. É disponibilidade, né? É. E aí você está sendo cobrada por isso. Seu KPI tem isso. Suas metas tem isso e tudo mais. Aí eu venho de segurança e falo, ó, tem vulnerabilidade. Beleza. Meu KPI não tem isso. Minha meta não tem isso. Joga de lado. Então, eu acho que esse é um grande problema. Porque não é todo mundo pensando em segurança. Eu estou pensando no meu. Você veio com uma demanda. Beleza. Quando der, eu faço. E aí começa a... Bem falado, cara. Porque é bem isso. Nesse caso, e tem muitos casos assim, acho que talvez a maioria, né? Você não tem responsabilidade compartilhada, né? Porque a responsabilidade está todo com um, mas a dependência é de outro. Então, o ideal seria, pô, coloca no KPI desse cara aqui, na avaliação de desempenho dele, também a correção que estão cobrando ele, né? Sim. Porque é isso. Pô, minhas prioridades são uma, a sua é a outra. Você depende de mim para atingir a sua, o problema é seu, né, meu? Exatamente. Então, aí tem uma forma de formalizar isso e até negociar, né? Sim. Porque não é tão simples assim. Pô, eu vou ser responsável agora por isso. Calma aí. Opa. Vamos conversar. Vamos ver pra noite. É. O que é isso? Me explica melhor. Agora que eu sou responsável? Porque antes era só pra eu corrigir. Agora eu sou responsável? Não. Então, me explica melhor esse negócio. Então, eu preciso treinar. É, isso você vê normalmente. Tipo, a partir do momento que eu chego lá, eu vou ser diretor e falo pro gerente, uau, agora você responde. Não, calma aí, então vamos conversar. Pô, mas tem dois anos que você não estava querendo conversar. Eu falo, mas agora eu respondo. Isso é comum. Total. Com certeza. Aí eu, quando eu estou ali em consultoria e tudo mais, eu recomendo até aos clientes não entrarem muito nessa seara de prestar serviço de gestão de probabilidade, prestando o serviço de infra. Porque eu já vi muitas vezes, a consultoria está prestando os dois serviços e aí entra num conflito interno da consultoria. Porque aí quem está prestando serviço fala, cara, eu não consigo aplicar porque o servidor está end of life, está com algum problema ali e tudo mais. E aí o pessoal de segurança fala, e aí? Mas eu preciso que você aplique. Então vai ter que comprometer o KPI de um dos dois. E a consultoria é a mesma. E aí começa com uma guerra interna dentro da consultoria pra ver como que a gente vai passar isso pro cliente, qual KPI a gente vai comprometer. E aí que eu acho que é algo também que tem que ser pensado na contratação. Sim. Gestão de risco, né? Senta na mesa, coloca os pesos e vai ter que definir, vai ter que ser conversado, né? De alguma maneira. Qual KPI que é mais importante? A disponibilidade? É o tripé? Acho que isso é... É, falando de estratégia, né? Eu acho que sim, você tem que colocar ali tudo, porque o KPI é o mais importante, é aquele que é seu, né? Sim. Então nesse caso, como são duas... Se a mesma equipe tem dois KPI que um impacta no outro, aí é o conflito de interesse, você não pode ter. É igual você ser o cara de TI e ser o auditor de TI. É igual até a LGPD, falando da óculos que tá legal aí, né? Os parceiros aí. Você não pode ser a pessoa que implementa e audita. Você não pode ser a pessoa que trata o dado e... Você não pode ter... Ah não, você não pode ser o DPO e o CISO. Isso. É, isso aí, isso aí. Entendeu? Tipo, esse é o ponto. Por quê? Você tem um que vai cobrar segurança dos dados e o outro que vai... Né, é... É, um vai estar no dia a dia e o outro vai... Ou então ser DPO e responsável por TI. É, não, isso daí também é uma coisa. Pô, eu sou DPO e cuido do TI aqui. Tá, mas o DPO é o meu que vai auditar se o TI tá tratando os dados da forma correta. Ou documentando, garantindo a rastreabilidade e tal. Então, essa questão de você ser responsável por infra e por segurança, eu acho que não pode. Mas tem um risco de conflito de interesse. Sim. Porque quem vai detectar e mandar é quem vai também remediar. Então, pode acontecer de falar, pô, é muito difícil remediar, não vou detectar. Vou tirar desse corpo essa porra. Ou vou pelo mais fácil, não necessariamente é o... Então, é delicado, né? Normalmente é separado mesmo. Eu tenho visto até... Porque é aquele negócio, né? Você tem muitas coisas e aí você começa a ter um monte de fornecedor. Um monte de pessoas diferentes. Aí vira complexo demais, às vezes. Aí você fala, não, agora eu quero juntar tudo. Eu quero simplificar, quero ter só um time, só um fornecedor que faça tudo. Aí você cai nessa besteira de contratar o que remedia, é o que faz... Eu tenho dúvidas se é o caminho. Mas, às vezes, se você não tem braço para remediar, melhor contratar alguém também, entendeu? É, acho que pode ser a questão do processo que a gente bateu já. Então, às vezes, você tem um processo lá de falando. Você vai ter que fazer isso, assim, assim, assim. Aí você tem que seguir um processo. Se é tudo no mesmo time, se são 15 times separados, existe um processo que tem que ser seguido. Se isso não for definido, aí vai começar com os conflitos de interesse, que aí cada um vai puxar para o seu lado, para o seu KPI e tudo mais, né? É, e no processo, acho que dá para você ter ali mitigação de risco com relação a conflitos de interesse, né? Então, se for uma... Pode ser um time só, mas se for uma pessoa do time identificou a vulnerabilidade, nunca pode ser ela que vai corrigir. Tem que ser uma outra. Igual quando você cria documentação, né? Um cria, o outro valida. Então, formas de você mitigar esse risco de, no fim das contas, fazer com que o processo, ele não funcione com o objetivo que ele tinha, que é você realmente fazer todo o ciclo, né? Sim. Mas um ponto importante aí nessa planilha ou nessa tabela de responsabilidades compartilhada aí é envolver outras áreas, não somente as áreas técnicas, né? Porque você tem ali definição de escopo. Aí se a gente for falar daquela pirâmide do NIST, a estratégia tem que definir escopo, cara. O escopo passa também por orçamento disponível. Sim. Passa por time e tudo mais. Definiu escopo, voltou, aí a tática começa a definir, né? Quem é o time, quem vai fazer a primeira parte, que é a identificação, né? A parte de visibilidade. Depois, na parte de priorização, também tem que voltar para a área estratégica. Que é você criar critérios de priorização. Quem cria critérios? Quem atualiza critérios de priorização? Em qual tempo que revisa? Sabe? Então, numa planilhinha, você já está criando um processo. Uma planilhinha Excel, né? E aí, já está colocando quem são as pessoas. Acho que começa... Uma raça ali de lado, ali. É, exatamente. E aí você vai começar a realmente ter... E aí vai começar a ter coisas a negociar, né? Pô, legal. Agora vamos negociar uma agenda com o diretor para falar sobre isso. Pô, aí entra a parte de comunicação. Então, aí é usar os recursos que a gente tem hoje, pô. Pô, coloca no GPT lá. Como chamar o diretor para a importância do Cyber Security? Sim. Pô, vocês estão usando... Todo mundo está usando o GPT, né? Mas para isso, está usando? Pô, cria uma abordagem, né? Uma mensagem no WhatsApp, sei lá. Então, aí você começa a ter que... Criptografa a máquina dele para ele ter ciência da importância de segurança. Conscientização hardcore. E as outras áreas também, né? Então, como que você vai garantir, de repente, um SLA com uma área que tem um QPI que nada a ver com segurança? Então, é... Às vezes não tem braço, não tem nada. Você tem que entender também para essa... Minha realidade é corrigir em um mês ou corrigir em seis meses. Se for seis meses, é aceito ou não é aceito? Mas você tem que entender só a realidade, né? Não adianta pegar o que está no livro, colocar na prática e falar... Tá, dois dias tem que estar... Não tem uma pessoa lá, pô. Não dá, não vai dar conta disso. Sim. E está disposto também a trazer informações que são não tão boas, né? Porque, às vezes, pô, o cenário ali, você pode mostrar esse cenário de como está evoluindo o processo e tudo mais de uma forma bonita ou de uma forma não tão bonita, dependendo da realidade, né? Eu tenho visto algumas comunicações, apresentação de... Semana passada, uma pessoa comentou comigo que um cliente dele, né? Estava, assim, ele estava apresentando o relatório de vulnerabilidades lá, mensal, que eles têm uma reunião mensal, e aí ele focou em mostrar ali as que ele tinha corrigido. É. Só que ele não mostrou todas, números, porcentagem, por exemplo, se qualquer lugar pode dar positivo ou negativo, só basta você querer, né? Então, também tem isso, pô. Às vezes, é falta, assim, a necessidade de mostrar algo bonito para mostrar o trabalho feito, que nem sempre é realidade, é muito também dessa falta de alinhamento de responsabilidades. Pô, se eu mostrei uma coisa que está ruim aqui, não é que eu estou fazendo um mau trabalho, né? Eu estou te mostrando porque é uma realidade nossa aqui, e a sua responsabilidade é me ajudar, de repente, a investir mais, a trazer mais recursos, a contratar uma consultoria, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, parece um absurdo, mas eu já vi isso acontecer, a pessoa alterar todo o cenário de risco ali com o único propósito, de fazer uma apresentação para a diretoria, porque, meu, o cenário estava a letra vermelho. Então, corrigiu tudo ali, apresentou uma informação, por quê? Ele precisava reportar, não conseguia abordar o tema nessa reunião, e aí, depois da reunião, ele voltava tudo ao cenário real. Talvez você esteja se enganando, né? Complicado. E é muito o que você falou, né, Bini? A gestão, o executivo tem que participar também, talvez até aumentando o budget da área, né? Aumentando o equipe. Mas será que não é um problema na hora de definir a regra, vamos dizer? Porque se não começou com você definindo, vamos tentar ver o nosso ambiente, o estado que ele está e os KPIs que a gente vai. Então, beleza, você quer ver a evolução. Acho que o maior problema é, às vezes, você está fazendo isso e o diretor vai ver no final do ano. Ele não viu o histórico. E aí, você se sente na obrigação de mostrar um cenário bonitinho e tudo mais. Mas, para ele, é 10%. Mas, tá aí, janeiro estava quanto? Estava 1? Pô, então aumentou. Estava 9? Então, tipo, ele não tem esse histórico. Tem base comparatória, né? Talvez nem participou da introdução do processo. É, ou ele quer um KPI. Você fala, pô, não estava acompanhando desde janeiro. E aí, vou ter que inventar um número, tentar pegar números que não são efetivos. Até um KPI que a gente utiliza bastante, né? Na Ecotrush, é o valor de impacto financeiro. Quando a gente olha para a gestão, acho que correção, mitigação faz parte. Mas o aceite do risco também faz. Dependendo do contexto, você implementar uma correção pode ser financeiramente maior do que, talvez, se você sofrer um dano, um ataque. Então, ali você vai aceitar o risco. Obviamente, com uma visão de negócio, né? Isso faz parte também do processo. Mas, a parte executiva tem que participar. Tem que apoiar, de alguma maneira, a equipe técnica. Seja de infra, segurança, de TI, enfim. Você falou de aceite de risco. Quantas apresentações de resultados de vulnerabilidade os times levam riscos a serem aceitos? Ah, raros. E toda vez tem, né? Toda vez tem, mas ninguém lembra. E sempre vai ter, mas é muito cultural também. Pô, o end of life, a gente tem que aceitar. No começo, você tem que falar, meu, todo mês a gente vai ter riscos a serem aceitos. Se você fizer isso, você vai levar a maturidade na sua conversa gigantemente, né? Porque sempre a gente vai estar com risco e risco alto, cara. Você está falando de cibersegurança, não está falando de outra coisa. E aí, colocar isso também na cultura de comunicação e de reporte, pode ser um caminho, né? Outra coisa que você falou é, pô, é um ano. É uma... Vamos definir aqui, ó. A sua responsabilidade, gestor, é participar todo mês de uma reunião com a gente. Por quê? E aí, né? É isso que eu acho que é um pouco da postura de quem está fazendo. Porque, às vezes, o diretor tem N coisas. Não tem a conscientização de segurança, está cheio de coisa ali, não tem tempo e tudo mais. Mas você tem que deixar ele no... Ciente, todo mês você tem que estar. Se você não está, o negócio vai seguir. Não adianta, tipo, ah, não aceitaria esse risco. Não, se você não estiver presente, vai aceitar o risco. Essas coisas para irem ali. E, às vezes, também, o indicador de sucesso que a área mostra é, ó, implementamos a ferramenta tal. É, tipo... Contratamos o prestador tal. Tá, mas é o meio, cara. O resultado é qual, né? É. É muito fácil. Você fala, implementamos o EDR esse ano, tá? Mas qual o resultado de você ter implementado o EDR? Cara, antes você estava onde e agora está onde, né? É muito doido isso. E até essa questão que você falou do cara que mudava lá as coisas, é uma falha também de responsabilidade compartilhada. Uma definição de escopo. Pô, o cara que... Que é o cara que faz a detecção ali. Não pode ser o cara que muda o... Com certeza, ele não pode ir. Né? Toda essa carga de responsabilidade. Eu acho que tem até um desafio, principalmente para a área técnica, que é estabelecer pontes com áreas não técnicas. Não técnicas, né? Comunicação efetiva, né? Uma coisa é eu levar o dado, sem nenhum contexto. Imagina o diretor olhando por aqui e fala, meu... CVS, EVSS, SQL injection... Sopa de letrinha. Sopa de letrinha. Não tem contexto nenhum, né? E aí, eu acho que cabe ao profissional técnico conseguir melhorar essa comunicação e também utilizar ferramentas que o apoiem, né? Nessa comunicação. Porque todos têm que participar. A comunicação efetiva a partir do momento que eu falo e você entende, né? Se só sair daqui e não volta. Então, isso acaba impactando notoriamente o processo, né? Ah, mas nos grupos lá também, a gente estava discutindo outro dia, que era... O pessoal tem que entender que eles não estão sendo contratados por soft skill. Que é não saber conversar, que não saber... Porque o pessoal está investindo em certificação, investir em técnico e tudo mais. Aí não adianta nada você pegar alguém que saiba usar a ferramenta, fazer a gestão, os processos e tudo mais. Você fala, tá, agora a linha é SLA com o pessoal de infra. Como assim? Eu vou ter que levantar aqui e conversar com a pessoa? Você fala, é. Aí, pô, não, deixou aqui. Não, gente, o que faz fazer andar é você conversar com outra. E é isso que o pessoal tem que entender. E aí é linguagem, né? Conversar com o pessoal de infra é uma linguagem. Conversar com o pessoal, que é o diretor, se leva com o investidor. É linguagem diferente. E é isso que eu acho que o pessoal mais peca ali, realmente. Eu vou para a segurança porque eu não gosto da parte de comunicação. Não gosto de pessoas, hein? Eu fiz isso no começo, tive que me readaptar no meio da carreira ali, que eu falei, nossa, não era o que eu pensei. Eu pensei que era só eu e a máquina. Eu não falei, não. E não quer dizer que você vai virar um super comunicador, né? Até porque não é essa a ideia. Mas você... Mas vira um lobista. Só você se preocupar com isso, né? E começar a falar sobre isso, já é um grande passo, né? Ou pedir ajudas, né? Sua rede ali de apoio, alguém da área que faça isso melhor, não sei. Mas é uma coisa que você tem que considerar que, pô, isso vai fazer a diferença, inclusive para identificar se o seu trabalho foi bem feito, né? Sim. A forma com que você comunica. E ferramentas ajudam nisso. Quando você apresenta em ferramenta mais preparada para comunicar, você tem um facilitador, né? De entregar isso e ser olhado, ser visto e tudo mais. Eu acho que é por aí. Eu acho que deu para passar ali a mensagem de como compartilhar, se comunicar, né? Primeiramente. Aí ajuda a compartilhar aí a raça, as responsabilidades, os riscos e tudo mais. Algum ponto aí que... Acho que o ponto final, assim, é usar até a conscientização, pode ser usar a conscientização de áreas não técnicas para se aproximar dessa área pode ser uma boa. De repente, pô, tem uma área que eu vou depender, ser estratégico. Eu vou depender para definir minhas prioridades. Vamos criar um treinamento específico para eles? Ou para aquela pessoa? E aí trazendo o conteúdo. Então, preparando ela, preparando o terreno para depois, quando você falar com ela sobre aquilo, ela já está conscientizada, né? Sim. Ou demandar para a área de conscientização um treinamento para ela, né? Às vezes é uma empresa grande e tem isso e não usa. Pô, precisava que essa pessoa entendesse mais isso. Minimamente. Cria um escopinho de... Um escopo de curso, de conscientização, de abordagem, para preparar ela para receber depois a informação do aceite de risco e tudo mais. Então, pode ser um caminho. Esse é uma boa. Uma boa. Então, é isso aí, pessoal. Mais um capítulo aqui. Então, até semana que vem. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.